Deepak Chopra, o poder meta-humano, como desenvolver suas habilidades, transcender a realidade e ir além dos limites do cotidiano. Editora Al-Aoud Abre aspas, este é um livro convite para descobrir quem você realmente é. Fecha aspas. Assim, Deepak Chopra inicia esta nova jornada que tem como objetivo despertar a sua autoconsciência e levá-lo à redescoberta de si mesmo para além de quaisquer limites. Chopra nos estimula a repensar nossa experiência neste mundo e cria dois conceitos fundamentais, o meta-humano e a meta-realidade. São ideias que vêm enriquecer a nossa jornada rumo a uma vida abundante, que transborde as arestas que impomos a nós mesmos e aos nossos pares. Quantas ilusões permeiam nosso olhar para a vida? E qual é o verdadeiro impacto delas na insatisfação que sentimos em relação ao nosso eu e aos nossos sonhos que queremos realizar, mas que parecem tão distantes? Em um texto repleto de reflexões instigantes que reúne literatura, inteligência artificial, neurociência e outras áreas, o renomado autor provoca a vontade de sermos muito mais, de irmos além de nossas crenças limitantes, com as reflexões e um novo olhar de meta-humano, percebemos que nossas não, entre aspas, também são escolhas. Então, para caminharmos ao encontro do sim, entre aspas, Deepak Chopra nos presenteia com questionários para o aprimoramento da alta consciência e um guia de 31 dias para o despertar de uma realidade maior, mais rica em potencial e possibilidades.